O número de anagramas da palavra silepse é, ai meu Deus, mesmo bizu, falou anagrama, problema é de permutação, coloco o fatorial. Mas, Renato, silepse tem letra repetida, maravilha, estamos diante de uma permutação com repetição. Ué, como é que eu faço permutação com repetição? Se a permutação não tiver repetição, é a chamada simples, é só colocar o fatorial direto. Agora, quando ela tem repetição, o que vocês vão fazer? Olha pra cá, ai eu lembro que tem uma fórmula enorme. Cara, não precisa daquela fórmula enorme que tu nunca decorou. É só você seguir isso aqui, o passo a passo do método. Você vai separar o total de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 letras. E você vai separar também apenas quem se repete, tá? Quem se repete aí? A letra S, 2 vezes, vai botar aqui 2 vezes, e a letra E, 2 vezes, beleza? Só isso. E aí, tu vai colocar o fatorial, só que nessa ordem, tu vai fazer um traço, o total sempre vai ficar em cima, 7 fatorial, e o resto fica embaixo com o fatorial. 2 fatorial vezes 2 fatorial. Só lembrar disso. O total em cima e o resto embaixo, tudo com o fatorial, embaixo vai multiplicando. Zero trauma. Ué, mas e a forma? Não precisa. 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o 7 fatorial todo, né? Porque é até 2 fatorial. Vem comigo. Quem é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, aí 2 fatorial dá 2, né? Tuf, tufe. Cortei. 4 com 2 dá 2. E aí, a conta que sobra para eu fazer é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Essa é a conta que sobrou. Quanto é que dá essa conta aí? Vamos fazer aqui comigo? 7 vem ali, dá 10, 30, 180, vezes 7, né? Vamos lá? Quanto é que dá essa conta aí? Vai? Vamos que vamos. Vamos lá? Deixa eu fazer aqui. Fazer aqui na calculadora que é mais rápido, tá? 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210, vezes 2, 420, vezes 3, 1260. Show? Então, quanto dá essa bagaça? 1260. Qual é o meu gabarito? Gabarito? Letra E de Eu no Enem. Show de bola? Vamos lá.